ansiedade também, que chegaram até nós com anos de sofrimento com sintomas ansiosos. Já perdemos a conta porque realmente é muita gente. E depois de uma pessoa passar anos sofrendo com ansiedade, ela já está com a vida dela parada, ela já está com os sonhos dela perdidos, abandonados e totalmente desacreditada de que existe luz no fim do túnel. Os discursos são mais ou menos assim. Bem, demorei muito para acreditar que tudo isso que eu sentia era ansiedade. Ou então, como pode ser algo da minha cabeça se eu não quero de jeito nenhum me sentir assim? Ou então, eu acreditava que era uma fase, que eu conseguiria sair disso sozinha e hoje estou aqui. O que mais? Hoje eu sei que sempre fui ansiosa, mas só quando tive minha crise, aquela crise de ansiedade, aquela crise de pânico, que eu resolvi buscar ajuda. E buscar ajuda parece que eu estou admitindo que eu sou louca mesmo. Que sou eu que faço isso e não sei como parar. Imagine com esses discursos como é que é para a pessoa buscar ajuda. E é por isso tudo que talvez você, assim como muitas pessoas que nos seguem, que acompanham o nosso trabalho, tardaram, demoraram demais para buscar ajuda para o transtorno ansioso. E no papo aberto sobre a ansiedade de hoje, nós vamos tratar desse lugar. Um lugar que para a maioria das pessoas é difícil de chegar. O lugar de ser ajudado. E essa ajuda inicia agora, quando começam as informações. Quando você tem informação, você está começando o seu caminho em busca da ajuda que você precisa. Estamos no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 27 de agosto. E para quem não sabe, hoje é dia do psicólogo. E eu já começo me apresentando. Eu sou Sandra, sou psicóloga. Eu sou Inês. Ao meu lado. Eu sou Inês, sou terapeuta. Isso. E parabéns, então, a todos os colegas de profissão, que assim como eu, buscam trazer transformação, qualidade de vida na vida das pessoas. Bom, nós somos especialistas em tratamentos para a ansiedade. E a nossa grande proposta é, com este conteúdo, diminuir o seu sofrimento com a ansiedade. Então, fique ligado aí, porque hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante, que se diz realmente buscar ajuda, ou seja, tratar o transtorno ansioso. Parabéns para você, que já está nos acompanhando ao vivo. E parabéns para você também, que mesmo não estando ao vivo, você foi aí e assistiu a live que fica na nossa página. Inês e Sandra, Chega de Medo e Ansiedade. Porque ao fazer isso, você já está dando uma indicação muito, muito profunda para o seu cérebro, e realmente você está querendo mudar a sua vida. E começa assim, como a Inês falou, com informações. E a gente, no Papo Aberto sobre a Ansiedade, além de te informar, a nossa proposta também é proporcionar um processo reflexivo. Ou seja, através das interações que nós vamos estar fazendo com vocês, vocês vão poder se olhar, olhar para dentro, olhar para o seu processo ansioso, e refletir sobre isso. E toda vez que a gente para e pensa, a gente, além de aprender, a gente, de fato, cria autoconhecimento. Isso já é um passo para você fazer diferente do que você vem fazer. Então, a gente vai pedir para vocês já deixarem aí nos comentários, qual a cidade e o estado, e como está chegando a nossa transmissão. Ou seja, como é que está chegando o nosso áudio e nosso vídeo? Qual a qualidade da nossa transmissão? Só um pouquinho que eu vou atrapalhar aqui. Já temos bastante gente aí, hein? Já falando um oi para nós. Vamos cumprimentar o pessoal um pouquinho. Eu estou vendo um negócio bem legal que o Face colocou ali. Você está vendo? É, também. O Face costuma desenvolver recentemente um selinho de super fãs, para as pessoas que seguem a gente, que interagem bastante com a gente na página. Mas hoje, essencialmente hoje, nós estamos vendo uma coisinha diferente ali. Está escrito assim, não esquece nenhuma data. Que são as pessoas que nos seguem semanalmente. Então, tem ali a Lília Moreira, a Elisângela Freitas, a Beatriz, que é nossa super fã. Boa noite. Muito bem. A Sayonara. Eu nunca sei se é Sayonara ou se é Sayonara. Que ela acompanha todas as nossas conquistas. Gente, que barato isso aí que eu pensei. Boa noite, Elisângela. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Muito bem. A Elisângela é de Nova Iguaçu. Está tudo ótimo. Só não está conseguindo compartilhar. Por que será, né? Você pode clicar no botãozinho de compartilhar aí abaixo da nossa página, da nossa imagem. Ou também você pode marcar uma pessoa aí nos comentários. Alguém que você queira chamar para assistir a live com você. Viu, Elisângela? A Beatriz, que é a de Mendes, né? Minha cidade de Natal, como muitas pessoas já sabem. Toda semana eu falo isso. Muito bem. A Solange Barbosa, que é de Santo André. Boa noite, Solange. A Sayonara é de Itabuna, na Bahia. A qualidade da imagem está boa. A Helena, boa noite. Helena, muito bem. Também acompanha a gente. Que bacana. Gostei dessas coisas aí do Facebook, viu? Esses novos rótulos, vamos chamar assim, né? São coisas novas. A gente também não sabia, não, né? De sexta para hoje já mudou. É muita mudança, né? Muito bom. Bom, como é que vai durar a nossa live de hoje? O tema, então, vocês já sabem, né? Quando buscar ajuda não é uma opção. E nós temos a proposta de ficar com vocês aqui nesse bate-papo por 60 minutos. Deixando os minutos finais para poder responder perguntas que vocês façam, né? Seja com relação especificamente ao tema que a gente está tratando, seja com relação a outras coisas que cercam o mundo do transtorno ansioso. Bom, uma das coisas que sempre você vai nos ouvir orientar, como a Inês sempre fala que ela também é de Mendes, é nosso rótulo também, né, Inês? Por que não, né? É convidar você a prestar atenção, a focar, ou seja, aqui e agora. E como que a gente faz isso? A gente faz isso se munindo de não se distrair. Ou seja, tudo aquilo que é fora, isso que você está fazendo nesse exato momento é considerado distração. Então, se tem abas abertas do seu celular, se você está sapecando por aí, ok. Se essa for uma opção. Mas se de fato você quer se atentar ao momento presente, que é uma das coisas principais em relação ao transtorno ansioso, então fecha tudo mais. Se programa para você ficar aqui com a gente. A gente sempre convida a pegar um copo d'água, fazer suas anotações e ir para o seu cantinho para de fato você poder aí aprender mais sobre a questão da ansiedade e de fato ficar melhor sem ela. Então, todos os nossos produtos visam o que a gente falou anteriormente. Realmente te levar a uma qualidade de vida. Ou seja, diminuir o sofrimento que você tem com a ansiedade. Nós temos muita coisa gratuita, inclusive as lives que nós fazemos. E tudo isso a gente vai no final da live de hoje. Como eu disse, 60 minutinhos daqui a pouco. Deixar no final dos comentários para você poder acessar quando você quiser. Vocês que são super fãs, que não perdem nada, que estão com as nossas conquistas. A gente convida, se vocês não fizeram isso ainda, a baixar duas técnicas muito importantes e fundamentais. Um para o dia e outra para a noite. A do dia é de um e-book que nós fizemos. Dez coisas que você faz sem perceber que pioram sua ansiedade. Mais as dicas para virar esse jogo. E uma outra técnica para você usar à noite, que é me faça dormir bem. Que é realmente uma técnica que é como se fosse um indutor do seu sono. Mas não é de qualquer sono, não. É um sono que vai te revitalizar, te reabastecer para você acordar bem no dia seguinte. E outra coisa muito importante. O Facebook também tem uma coisa chamada Watching Party. E você convida seus amigos para assistir as coisas junto com você. Inclusive, essa live você também pode compartilhar pelo Watching Party. Só que quando você faz isso, a gente não tem acesso aos comentários de vocês. Então, quando a gente está perguntando e vocês estão respondendo, vocês estão respondendo dentro daquele grupo fechado e não para nós. Então, se de fato você quer estar presente nos comentários, ou mesmo fazendo qualquer tipo de pergunta para nós, vem para a nossa página. Como que você encontra a nossa página? Digitando lá, chega de medo e ansiedade. Ou Inês e Sandra, chega de medo e ansiedade. E aí a gente vai ficar realmente ciente daquilo que você está escrevendo. Se não, a gente não consegue, o Facebook ainda não disponibilizou o acesso, né? Dos comentários paralelos quando a gente está durante a live. Mas a gente tem fé que ele vai fazer isso. Porque cada pouco ele traz uma novidade aí para a gente, né? É uma máquina que não para. Exatamente. A Beatriz está te dando os parabéns. Obrigada. A Sayonara também está te dando parabéns. Muito bem. A Elisângela mandando um coraçãozinho. Muito bem. Vamos ver aí mais um pouquinho de comentários, para a gente dar uma olhada. Eu já vou fixar um também para vocês já estarem respondendo enquanto a gente termina de ler. E é o que você quer aprender hoje, né? Nesse vídeo que nós estamos fazendo agora, nessa live, o que você quer aprender? O que você quer saber mais? A gente faz essa pergunta porque quando você tem uma intenção, quando você sabe para que você está aí, isso já faz com que a sua mente comece a setar, enviar setas na direção daquilo que você quer aprender. E isso facilita muito o aprendizado, né? Tem uma frase que diz assim, se você não sabe para que lado vai, que diferença faz para que lado o vento está soprando, né? Então, quando a gente sabe para onde nós queremos ir, tudo favorece. Então, o que você quer aprender com a nossa live de hoje, né? O que você quer alcançar com esse vídeo que você começou a assistir aqui com a gente? Bom, a Solange que a gente já cumprimentou, que é de Santo André, a Sayonara que é na Itabuna, a Helena que deu boa noite, a Suelen, boa noite, parabéns, Sandra, pelo seu dia. Suelen é daqui de Iatuba, né? A cidade onde a gente vive. A Solange está dizendo que está ótima a transmissão. A Aldeni, boa noite, Aldeni. A Helena é de Jacareí, em São Paulo. A Isana Lopes é de Teresina, no Piauí. Boa noite, seja bem-vinda. A Amada de Deus, boa noite. A Lília Morena é de Itapé, acho que é isso. Itapé, na Bahia. A Roberta, boa noite, Roberta. Silvana, de Aracim, será? Do Espírito Santo. A Carliane, de Mantena, Minas Gerais. Olha só que bacana, né? Vai espalhando a galera aí, vem gente de todo lugar. A Helena está dizendo, olha que bacana, que ela usa as duas técnicas e tem sido muito bom para ela. Que legal. Obrigada pelo seu feedback. A Rose, que não esquece nenhuma das nossas datas. Boa noite. Muito bom. E aí, daqui a pouco, nós vamos ler aí o que vocês estão querendo aprender. O Júlio César é de Canoas, no Rio Grande do Sul. Muito bom. E tem mais? Nossa, tem bastante comentário mais, né? Ana Lúcia, boa noite. Carliane está falando sobre... Ah, ela quer aprender as técnicas. Ah, ótimo. As técnicas a gente vai disponibilizar no finalzinho. São links para você entrar e baixar no seu computador, ok? Rosilda, boa noite. A Rosilda do Paraná. Muito bem. Temos gente do Brasil aí quase que inteiro, né, Sandra? É isso mesmo. E já que estamos aqui, né, já embaladas, já com bastante gente acompanhada, Leandro, gente, vamos focar aqui no nosso tema. Quando buscar ajuda não é opção, né? Vamos entender por que é que a gente está trazendo esse tema. Na verdade, a gente veio numa sequência de lives, né, há três semanas. Essa aqui é a quarta semana, onde nós estamos fazendo com você uma trilha no caminho da cura da ansiedade. A gente começou dizendo sobre a questão das pessoas não buscarem ajuda. A gente vai falar dos motivos porque as pessoas não buscam ajuda e o quanto isso pode atrapalhar a vida delas, né? E a gente está aqui para dizer, olha, tem uma luz no fim do túnel. Vem com a gente. A gente vai mostrar esse caminho para você. A nossa prática de consultório, tanto a minha quanto a da Sandra, os depoimentos que a gente lê na página, a gente tem essa fanpage. Nós temos também o grupo fechado, onde as pessoas interagem com a gente. Nós temos e-mail, as pessoas mandam e-mail para nós com perguntas, com comentários, com feedback para nós. E o que acontece? Na maioria dos casos, o que nós observamos? É que as pessoas que sofrem de ansiedade, elas tendem a demorar a buscar ajuda para tratar o transtorno. A maioria delas. E a gente vê também pessoas que prontamente vão. E a gente vai entender o que é esse prontamente vão. Na verdade, elas vão quando surgem sintomas. E não necessariamente foi aí que a ansiedade começou. A gente vai entender isso daqui a pouco. A gente sabe que quem sofre de ansiedade descobre também que essa demora em buscar ajuda acaba trazendo uma série de questões que prejudicam demais a vida da pessoa como um todo. Acontece. Você está lá com o seu transtorno, nem sabe direito o que é um transtorno, mas isso começa a trazer uma série de prejuízos para você. E aí, a gente quer saber, né? Afinal de contas, por qual motivo as pessoas demoram para procurar ajuda? É o que a gente vai esclarecer na live de hoje. E a gente já tem uma interação para fazer com você que a Sandra vai colocar aí. Na sua opinião, você demorou para buscar ajuda ou você buscou rapidamente? Qual que é a sua opinião sobre isso? Quando você olha a sua história de vida com ansiedade, como é que foi? Você buscou logo ou você demorou para buscar ajuda? O comentário está aí, a pergunta está aí, você pode colocar nos comentários que daqui a pouquinho a gente vai ler a sua resposta, tá bom? E a gente tem algumas explicações, né? Por qual motivo as pessoas demoram a procurar ajuda. E uma delas que a gente sempre se dá conta é por falta de informação. Até por isso, nós temos esse trabalho aqui que, antes de tudo, é um trabalho que leva informação para as pessoas. E o que que acontece? Nem sempre a ansiedade, ela é vista como um problema de saúde, né? Como um problema de saúde mental. E nem sempre é mesmo. Às vezes a ansiedade, ela não é um problema de saúde mental. Ela é apenas uma ansiedade natural, como a gente explica muitas vezes. Mas quando a coisa é intensa, frequente, grave, ela é sim um problema e ela precisa de que você faça algo, que você trate aquilo. Mas se você não tem as informações adequadas para saber que é isso que você precisa fazer, esse é o primeiro impedimento para você buscar ajuda. E a informação, em princípio, a primeira coisa que a informação vai te ajudar é exatamente fazer essa diferenciação entre o que é uma ansiedade natural, normal, aquela que surge quando a gente está diante de uma dificuldade qualquer, quando a gente está com medo de não conseguir dar conta de algo, e some assim que a coisa é resolvida, e a ansiedade, transtorno. A ansiedade, que já é uma patologia. Então, a falta de informação é uma das primeiras coisas que impede as pessoas de buscar ajuda prontamente. Uma outra coisa que faz com que as pessoas demorem para buscar ajuda é elas ignorarem aquilo que a gente chama de sintomas emocionais da ansiedade. Ou ainda não entenderem que esses sintomas emocionais já são um prenúncio de ansiedade e transtorno. Eles já estão ali porque, no fundo, você já está desenvolvendo um transtorno. E o que acontece? Que sintomas são esses? O que faz as pessoas terem dificuldade de saber que isso é algo para ela procurar ajuda? Por quê? É aquela preocupação que parece tão natural, todo mundo se preocupa, estranha você não se preocupar, só que o ansioso se preocupa excessivamente. Aquela mente que não para. Mas, afinal de contas, a gente pensa mesmo, pensa muito, a vida é assim mesmo, uma correria. Você não se dá conta que essa mente acelerada que não para já é um sintoma de ansiedade. Os medos, aqueles medos que a gente chama de irracionais. Que medos são esses? Medos que não fazem sentido, porque não existe uma ameaça real vindo na sua direção. Isso também é sintoma de ansiedade. O catastrofismo, o que é isso? Você olhar para uma situação que está para acontecer e ficar imaginando que vai acontecer uma catástrofe, que vai acontecer o pior, que vai ser uma desgraça. Isso também é típico de um quadro de ansiedade. Outra coisa, os pensamentos negativos. Ah, vai acontecer algo que eu estou sempre achando que vai dar errado, que não vai ser bom, que eu não vou conseguir. Aquele negativismo. Isso também é um sintoma emocional que pode estar sinalizando um transtorno de ansiedade. Então, os sintomas emocionais a gente colocou como segundos da lista. Ignorar esses sintomas por não saber que eles fazem parte de um quadro de ansiedade. Uma outra coisa que a gente também quis falar para vocês. Os preconceitos. Tanto das pessoas com quem você convive. Então, o ansioso tem lá a família, tem os amigos, tem os relacionamentos dele. E existe um preconceito, de novo, por desinformação. As pessoas não sabem o que é. Elas acham que é coisa de gente louca. E, às vezes, a própria pessoa tem medo de ser vista como louca. Ela também acha que a ansiedade é coisa de gente louca. Então, ela não busca ajuda. Porque ela não quer nem admitir que ela é ansiosa. Aliás, sobre esse tema, ansiedade é coisa de gente louca, será? A gente vai fazer uma live na sexta-feira. Dando um spoilerzinho do que vai acontecer na sexta-feira. No final, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse é o terceiro item que nós estamos trazendo à tona para você. O preconceito também impede que você busque ajuda no momento em que a ansiedade já se manifesta. E o que mais? A gente vai falar mais um pouco. Só lembrando que nós colocamos uma pergunta para vocês. Na sua opinião, você demorou para buscar ajuda ou buscou rapidamente? Já tem algumas pessoas respondendo. E a gente convida para quem está nos assistindo e ainda não respondeu, responde aí para nós. Lembrando também que quando você está no Watch in Part, que é assistir a live num outro grupo, a gente não tem acesso a esses comentários. Então, se vocês colocarem, não se sintam mal. E a gente não está vendo a resposta de vocês, porque a gente não pulou, não. É que realmente não aparece. É, aí você precisa vir para a nossa página. Isso. Então, retomando, por qual motivo as pessoas demoram? Bom, achar que a ansiedade é um comportamento. É um modo desoperante. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou nervosa. Ah, eu sou assim, muito impaciente. Eu sou assim, muito insegura. E se associa a essa forma de ser com os sintomas ansiosos que acabam cada vez mais sendo crescentes. Então, por achar que eu sou assim, é que realmente eu não vou buscar ajuda, né? Eu não encaro como um processo de uma doença, de uma patologia. Eu encaro como algo natural do meu jeito de ser. E às vezes é igual sapo, né? Quando a gente joga na água fervendo, ele pula. Mas se a gente vai cozinhando ele desde a água fria até ferver, ele nem percebe. A pessoa nervosa é a mesma coisa. Ela se considera nervosa. Daí, nos períodos menstruais, dá uma piorada. Ela volta. Daí, tem épocas de crise que ela piora. Mas ela vai achando tudo isso muito corriqueiro, muito normal. E aí, realmente, não busca tratamento. Outra coisa muito comum. Achar que dão conta sozinhas. Por conta do medo, né? Do que... De assumir essa questão, né? Bom, se eu tô buscando ajuda, de fato, por quê? Ou eu tô louca, né? A coisa tá feia. Eu tô dando razão pras pessoas que dizem, realmente, que é coisa da minha cabeça. Então, é como se fosse admitir algo que eu não quero admitir. Então, eu vou buscando, né? Tentar deixar o tempo, como muita gente fala, né? O tempo dá conta disso, né? O tempo há de resolver isso. Mas a gente sabe que o tempo não anda a nosso favor se a gente realmente não guia ele pra isso. E aí, acontece das coisas piorarem, né? Bom, outra coisa é a vergonha. Não querer se expor. Tem a ver com o anterior, que é... Achar que dá conta sozinha, né? Enquanto eu tô, eu mesma, só eu sabendo disso, e as pessoas ao redor, eu vou segurando, né? Na medida do que eu consigo. E muitas vezes, isso tudo gera o que a gente chama de um isolamento. Porque a pessoa, pra não se expor, né? Com o risco de correr, ter qualquer tipo de crise, de ansiedade, numa situação social, ou mesmo, né? Numa situação aberta no supermercado, na escola, no trânsito, vai se isolando dentro de casa. Então, o que impede também, outra coisa, né? Das pessoas buscarem ajudas, é quando elas, eventualmente, externalizam o que elas estão sentindo. Ou pra família, ou pros amigos, né? Ou realmente pro esposo, pro parceiro de relacionamento. E acabam ouvindo coisas, né? Como a gente viu nos nossos comentários aí, numa enquete que nós fizemos, que realmente deixam elas ainda mais com a sensação ruim, e que fazem com que se fechem ainda mais. Coisas do tipo. Que elas se preocupam demais, então é só parar de se preocupar, né? Para com isso. Que elas sofrem demais, então é só largar a mão desse sofrimento. Que elas estão sempre nervosas, então elas precisam se acalmar. Que elas só pensam negativo, então tem que ser mais positiva. Coisas que elas realmente, né? Que toda pessoa que realmente sofre do transtorno ansioso gostaria demais de fazer. Mas elas simplesmente não conseguem fazer. E se sentem culpadas por isso. Porque se sabe que isso é da própria cabeça. E não consegue a fórmula para não fazer dessa maneira, gera um processo de culpa. E esse processo também vai adiando, realmente buscar uma ajuda que seja efetiva, né? Que seja eficaz para tratar o transtorno ansioso. Vamos dar uma olhada aqui nas respostas, né? A gente perguntou. Na sua opinião, você demorou para buscar ajuda ou buscou ajuda rapidamente? Vamos lá. A Suelen, eu demorei muito, mas por não saber do que se tratava. A questão da falta de informação. A Elisângela demorou porque conhecia a síndrome. Com os sintomas, achei que era sistema nervoso. Foi para a neuro e lá que ela descobriu. Acho que na verdade ela não conhecia, né? Que era esse transtorno. O Júlio, ele está dizendo de outras pessoas, né? Que vão adiar por medo do remédio. Preconceito de que psiquiatra é para louco. E isso não é verdade? Com certeza não. Boa noite, Toninha. A Maria da Glória, boa noite. Tem gente chegando ainda. A Rosilda disse que buscou logo. Mas quando ela para de tomar remédio, volta. A gente vai falar disso também. A Amada de Deus disse que demorou. Boa noite, Maria 6. Tá, aqui temos mais gente. A Viviane Moura está dizendo que tem muita ansiedade. Tem pressão alta. A Maria Glória está sempre procurando ajuda. E isso tem uma questão também. Tem que procurar ajuda certa, né? Às vezes a gente procura e ainda não achou aquele caminho, né? A informação vem de fonte errada, né? Vem de fonte errada. A Ana Lúcia demorou por falta de conhecimento. Então a gente está vendo aí que a questão da falta de informação é sempre, é um fator, né? A Isana procurou no mesmo dia e até hoje luta contra isso. 19 anos e não são 19 dias. Pois é, né, Isana? Com certeza. A Maria Seissa disse que sim, há 16 anos. Só se falava, acho que sobre depressão, né? Ansiedade ainda não estava na pauta, né? Quem mais? O Júlio teve sensação de desmaio. Aí foi a longa caminhada fazendo vários exames. Até o médico cardiologista me cobrou um salário. Como é que é? Não está dando para entender muito bem. A letrinha está pequenininha. A gente não está conseguindo entender muito bem. A Rosilda está perguntando se a gente tem o grupo fechado. Temos sim. A gente vai falar disso mais para o finalzinho. A Inês tem sensação de desmaio. Muito bem. Tem uma pessoa que acompanha a gente remotamente. Ela está fazendo algumas orientações aí para quem quer entrar no grupo fechado. Vai lendo aí nos comentários. A Helena, ela tem isso também. Muitas pessoas acham que ansiedade é frescura, né? Então, aí se é frescura, vai procurar ajuda para isso para quê? É só parar com a frescura, né? Não é assim que as pessoas falam, né? Ela está dizendo que a gente tem ajudado muito. Obrigada a você. Bom, e, só um pouquinho, o Júlio César está dizendo que demorou, porque fez vários exames e não tinha nada, até o médico encaminhar para o psiquiatra. Tá, muito bom. E agora a gente quer saber mais um pouquinho. De vocês que foram a maioria, como é o que a gente falou, do nosso consultório, assim que a gente recebe, e do programa Chega de Ansiedade também, né? A maioria das pessoas demora. Então, para vocês que disseram que demoram, que demoraram para buscar ajuda, o que impediu de buscar ajuda mais cedo? Algumas pessoas já falaram, né? Já até justificaram. Mas vocês que ainda não justificaram, por que que você acabou demorando? O que foi que te segurou aí para buscar ajuda? Bom, quem está perguntando aí sobre o grupo fechado, depois que você terminar a live, você pode entrar, a gente vai orientar, tem uma orientaçãozinha aí também que a pessoa que está nos ajudando está colocando. Mas lá no grupo fechado, o que a gente costuma fazer? Toda semana, na véspera da nossa live, a gente costuma colocar uma enquete. E nessa semana nós colocamos uma enquete com a seguinte pergunta. Qual foi o seu pior momento causado pela ansiedade? E nós tivemos vários depoimentos, né? Teve uma pessoa que colocou assim, o de passar mal, e o profissional da saúde dizer que você está fingindo, né? Que ela estava fingindo. O outro... Já bem, profissional da saúde. Profissional da área da saúde. O outro é o familiar, né? Uma pessoa da família falar em internação. Quer dizer, você está ansioso, tem um transtorno de ansiedade, a pessoa está falando em internação para você. Ou também, quando alguém começa a xingar você durante uma crise do tipo, você está assim porque você não se esforça, né? Alguém já disse ali agora, pô, isso é frescura, é só levantar daí, cuidar da vida, que você vai ficar bem, né? E ela estava dizendo para a gente, para mim, a forma como as pessoas nos tratam na hora da crise faz muita diferença, por pior que sejam os sintomas. Olha só, então existe todo o mal-estar dos sintomas, o sofrimento com o sintoma, e ainda tem esse acréscimo. As pessoas em volta, por desinformação, por preconceito, fazem cobranças fora de lugar, fora de hora, e a pessoa que sofre de transtorno, ela não consegue corresponder àquela expectativa, àquela cobrança que está sendo feita para ela. Bom, a gente sabe que algumas pessoas, agora a gente vai falar um pouco dessa questão dos profissionais, né? Algumas pessoas buscam ajuda profissional mais cedo do que as outras. A gente leu ali, ah, fui logo. Assim que eu soube que eu estava sofrendo de um transtorno, já corri lá para procurar ajuda. Mas nem sempre recebem o diagnóstico de que é um transtorno de ansiedade. Porque existe desinformação na área da saúde também, né? Que triste isso, mas existe. Às vezes o médico, ele está te ouvindo, ele está vendo o que você está dizendo ali para ele, mas ele não tem, ele não faz, ele não liga os pontinhos e entende o desenho logo de cara. E ele não diz para você que você sofre de ansiedade. E isso faz com que você também demore para receber o tratamento adequado. Existe uma outra questão também, que alguns sintomas que estão presentes no transtorno de ansiedade estão presentes em outros quadros, em outras doenças, em outros transtornos. Então, muitas vezes é necessário fazer uma série de exames, precisa de uma anamnese bem profunda, que é aquele questionário onde a gente entende mais profundamente o que a pessoa está trazendo. Então, existem coisas que precisam ser feitas e nem sempre a pessoa que sofre de ansiedade tem paciência para fazer todo esse processo. Então, às vezes ela vai no médico e a gente fala, olha, a gente vai ter que fazer uma série de exames para descartar o que é. Aí ela tem que marcá-la não sei aonde. Ela já perde a paciência e abandona aquilo e vai para um outro médico. Então, tudo isso vai adiando o tratamento. Mais longe do tratamento você está, porque você não chegou ainda numa conclusão, sem diagnóstico, é até melhor que nem haja medicamento, nem nada disso, porque se você não tem um diagnóstico, é melhor não tratar o que você nem sabe que você tem. Então, isso pode levar bastante tempo e a pessoa pode realmente se desencantar até com o tratamento que o médico está querendo oferecer para ela. O resumo disso é que a maioria das pessoas, por fim, acaba buscando ajuda quando surgem os sintomas físicos. Porque quando surgem os sintomas físicos, aí não há o que fazer. Por quê? Palpitação no coração, que você, de repente, pode achar que é um infarto que você está tendo. Suor excessivo, principalmente nas mãos. Dor de barriga, às vezes até com diarreia. Tremedeira. Boca seca. Falta de ar. Insônia. E outros, né? Isso aqui, eu falei meia dúzia, mas imagine que é uma lista de quase 100 sintomas de ansiedade. Alguns mais comuns, mais fortes, mais intensos e outros menos. Mas imagina quando isso surge para você. Aí, realmente, é impossível ignorar isso. E é quando a pessoa vai buscar ajuda. Porém, falamos agora há pouco dos sintomas emocionais, a ansiedade não começou aí. Ela já começou bem antes disso. Só que quando vem essa avalanche, principalmente se for uma crise, né? Na crise vem tudo junto. A crise não é só que eu fico com a mão transpirando. É uma série de sintomas. Uma estremedeira, sensação de falta de ar, sensação de desmaio. Tontura. Tontura. Tudorese. Isso, confusão mental. Aí, não tem como. Nossa Senhora, eu estou morrendo. Me leve para o hospital. E aí, chega lá, o médico faz aquele primeiro contato, mede a pressão, a pressão está ok. Aí, dá uma olhada e fala, isso aqui deve ser uma crise de ansiedade. Dá um calmantezinho. Você dorme lá um pouco, daí a pouco você está bem. Então, o que acaba levando as pessoas para buscar ajuda de fato são os sintomas físicos, né, Sandra? Exato. Só que eles são só a ponta da coisa, né? E quanto mais intensos eles são, mais rapidamente a gente vai buscar ajuda. Por isso que quando uma pessoa já começa com uma crise de ansiedade forte ou com uma crise do pânico, a gente sabe que é uma pessoa que vai buscar realmente ajuda rápido. Porque, diante da morte, a gente sai correndo. Exatamente. Ninguém. É um dos nossos maiores medos, né? E todo o processo do transtorno ansioso, ele está baseado no medo. Então, quando vem esse medo, aí sim, né? Aí a gente se põe para o pronto-socorro, mas nem sempre isso desencadeia um tratamento realmente, né, com um tempo de duração, com visitas regulares, ou no terapeuta, ou no psicólogo, ou mesmo no médico. Exatamente. Bom, mas enfim, vamos responder... Vamos responder, não. Vamos ver as respostas. Então, se você respondeu que você demorou para buscar ajuda, o que te impediu de buscar ajuda mais cedo? A Suelen está dizendo que ela achava que era normal que ela tinha nascido assim. Mas, depois, foi piorando e não conseguiu mais adiar. Um pouco disso que a gente está falando. Tem mais gente chegando aí. Boa noite, João. A Maria Ceisa, por falta de informação, isso que fez ela demorar. Oi, Cecília. Maria Cecília acabou de chegar. Boa noite. A Amada está dizendo assim, Demorei, porque a minha família sempre falava que era coisa da minha cabeça. Com tudo isso, cada vez mais ficava triste, nervosa e muita ansiedade. Fui para uma psicóloga escondido. Olha só. E foi aí que descobri o que se passava na minha mente. Oh, que esperta, hein? Isso eu nunca tinha visto. Fui para um psicólogo escondido. Sem contar para ninguém. Muito bem, Amada. É isso daí. Muito bem. O que mais? A Inês disse que antes era só um nervosismo e achava que ia passar uma hora. Depois explodiu como uma bomba. Porque vai acumulando, né? Vai acumulando. Chega uma hora que a coisa transborda. A Sueli está dizendo também que fez vários exames e estava bem fisicamente. Então, foi diagnosticada com o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E a médica receitou o medicamento, mas ela não se adaptou, né? Então, ainda está em busca de achar um caminho aí, né? Quem mais? O Júlio César está dizendo que eu chegava no hospital, já era conhecido. Davam de azepam na veia e mandavam embora. Aquilo que a gente falou aqui, né? Marielle, boa noite. Acabou de chegar mais em tempo. A Maria Cecília, demorou porque tinha medo de tomar remédio. Tem esse fator ainda, né? Existem bastantes tabus sobre as medicações. A gente sabe que só a medicação não funciona, nem sempre funciona, precisa de mais coisa. mas existe um tabu, vários tabus sobre a medicação, que ela causa dependência, que uma vez tomando remédio nunca mais você vai poder parar. E isso também afasta as pessoas da busca pelo tratamento, né? É, especialmente porque acreditam que só através do remédio é a possibilidade de tratamento. Exato. Então, a gente está colocando aí para vocês, seguindo aquele esquema, né? De convidar vocês a participarem, refletirem, né? Sobre a própria questão. Então, o que você perdeu com a ansiedade, né? Que tipo de situações? Sejam sociais, materiais, sejam profissionais, enfim, o que você acredita que com essa demora, né? De buscar uma ajuda e de fato melhorar, você acabou perdendo nesse tempo aí. E a gente vai falar aqui quais os problemas que causa a ajuda tardia, ou seja, quais os problemas, que riscos que se corre quando a gente deixa de buscar tratamento cedo, ou seja, logo quando os sintomas já começam a surgir, né? Bom, a primeira coisa que a gente nota é um quadro agravado, né? E é muito comum um transtorno ansioso, com o tempo, se não cuidado, se não tratado adequadamente e por um transtorno depressivo. Então, muitas pessoas têm as duas coisas juntas, são dois transtornos que a gente fala que tem concomitância, ou seja, eu tenho um transtorno ansioso e eu tenho um transtorno depressivo. Então, isso complica grandemente, embora seja a mesma classe de medicamentos alopáticos que se usa, mas tem uma complicação bem grande, porque aí você tem medo de morrer e ao mesmo tempo tô cansada disso, não aguento mais, quero morrer, né? Então, é uma briga interna, é um conflito muito, muito grande e que agrava todos os sintomas e são as pessoas que mais correm risco de suicídio, né? Exatamente. E quanto mais grave tá, quanto mais tempo se tem, fica mais difícil fazer a remissão dos sintomas, ou seja, você eliminar de fato, em 100% todos os sintomas ansiosos. Por quê? Porque você vai fazendo o que a gente chama de cronificação. Era uma coisa aguda, mas vai ficando crônica, ou seja, é como se aquilo fosse parte de você. Você não consegue mais estar sozinho, porque o transtorno ansioso e os malefícios que ele traz, embora sejam horríveis, ainda assim fazem parte da sua personalidade. É como a questão do tabagismo, né? Do fumante. Eu sei que eu sou fumante, eu não quero mais, mas aquilo já faz parte da minha personalidade. Eu não consigo me livrar por mais do que eu queira. A vida social, a gente nem precisa dizer, né? Completamente perdida e abandonada. por quê? Porque é um movimento de quem tem ansiedade para se autopreservar, para não ficar ouvindo coisas que não quer, para não se expor, que é uma das causas, inclusive, de buscar o tratamento tardio. Então, fica isolado, deixa de participar de festas, de reuniões, inclusive reuniões familiares. Então, a pessoa que vai ficando dentro da concha, como a gente fala. Então, isso vai embora. E toda vez que a gente para de se relacionar, como nós somos uns seres, seres relacionais, a princípio, né? Na nossa natureza, a gente deixa de se conectar com a vida, né? E a gente acaba ficando restrito a contatos sociais como esse que nós estamos tendo. Ou seja, contatos virtuais. Somente, né? Sim. E extremamente rasos, né? O que dá também tem uma sensação de que estou sozinho. E aí vem um outro sentimento bem grande que é o de solidão. Bom, acoplado a isso, não consegue mais sair de casa. A casa vira meu lugar seguro. E aí a gente tem um complicômetro muito grande, porque se a pessoa não consegue se mover da casa, como é que ela vai ter a vida fora? A vida realmente fica perdida. Isso é um dos motivos que o nosso programa Chega de Ansiedade, que é um programa online, ajuda muito essas pessoas. Por quê? Porque ela, no conforto da casa dela, tendo um celular ou um notebook, acesso à rede, ela consegue estar fazendo esse tratamento online que eu e a Inês criamos. Para justamente isso, para evitar ter a desculpa de que eu não me trato, porque eu não consigo sair de casa. Depois que ela fizer o programa, ela vai conseguir. Mas antes, a gente chega até a sua casa, não tem problema. Exatamente. E mais? Já podem ter adoecido fisicamente de outras coisas. Não é só um psiquiatra que a pessoa acaba buscando, né? Ela vai ter que buscar às vezes um gastro, vai ter que buscar um neurologista, porque às vezes tem uma fibromialgia, tem uma enxaqueca que não passa, tem a questão de cardiologista, porque às vezes tem sintomas como uma pressão arterial que fica elevada. Então vai sendo outros órgãos, outros sistemas do seu corpo, de fato, vão adoecendo também. Também o que que a gente fala? Vida de relacionamentos prejudicados. É fácil a gente ver casais rompendo nesses sintomas, né? Porque o homem, muitas vezes, não dá certo. A maioria das pessoas que são ansiosas são mulheres, né? Em torno de 75% mulheres, 25% homens. Então o que que a gente vê? Casais em que a mulher é ansiosa e o marido é o co-ansioso. Só que a gente sabe bem como o homem lida com as coisas. O homem é muito prático, tem um problema aqui, faz isso, né? Sem mimimi. Faz isso, então você tá nervosa? Você acalma, mulher. Por que que tá nervosa? Não tem motivo pra ser nervosa? E aí começam os conflitos conjugais. E aí os rompimentos, e aí a família se desestrutura além de tudo. Então a pessoa além de ter um transtorno ansioso, acaba também tendo um conflito relacional. E isso, né, complica enormemente. Bom, às vezes, perda de promoção, perda de trabalho, ou mesmo tendo que se afastar do trabalho, porque não consegue dar conta do dia a dia, né? Da sobrecarga emocional que tá posta ali. E pior, né, que é tudo que a gente fala. Se não bastasse tudo isso, a somatória disso desemboca no que a gente chama de crenças negativas. Ou seja, você começa a se olhar com maus olhos. Você começa a duvidar da sua capacidade. Você começa a se ver realmente como um problema, como uma pessoa infeliz. E começa de fato a acreditar nisso. Por isso que a gente chama de crença. e isso é o que faz com que, de fato, fique mais longe ainda a possibilidade de você se tratar ou a possibilidade de um tratamento te levar a uma remissão completa dos sintomas. Então, isso dificulta enormemente o seu processo de cura, né? E nos depoimentos que a gente tava falando da nossa enquete no grupo fechado, a gente colheu as seguintes falas, né? Não vou ter mais a vida que eu tinha antes, né? A gente tá falando dos prejuízos. Já era a minha vida por causa desta maldita doença. Ouvi, deixa ela ir, né? O familiar dizendo pra pessoa, deixa ela ir. Ela nem gosta de sair mesmo. Parece, né? Quando quase fiquei careca. Por quê? Porque tem alopécia, né? Que é realmente você... Perder cabelo, né? Perder. Formar verdadeiros buracos, assim, né? De estresse, né? Dessa questão emocional mesmo da ansiedade. E tentei o suicídio. Então, tudo isso são coisas que podem estar acontecendo e piorando quando realmente a gente não trata o transtorno ansioso. Isso. Vamos ver um pouquinho de respostas aqui, né? O que você perdeu com a ansiedade? Acho que tem algumas pessoas que estão respondendo algumas perguntas, alguma pergunta anterior. Minha Marielle está dizendo que foi na médica. A médica passou um remédio que parece que aumentou mais a ansiedade. Ainda tem isso. Às vezes o medicamento precisa ter um ajuste de dose, às vezes precisa tomar em horários diferentes, tem que mudar a prescrição. Às vezes simplesmente não acontece uma adaptação com aquele remédio, tem que mudar o remédio. Então, tem tudo isso ainda quando a gente está falando em tratamento com o medicamento. A Marielle, a mesma Marielle, quando tomou, o coração começou a acelerar. Aí veio o medo de que algo estava acontecendo com ela. A Elisângela passou pelo mesmo problema que descreveram acima. Passaram um remédio que deu crise de pânico. A Rosilda sente que perdeu a vida, né? Sinto que perdi minha vida, tudo eu não consigo fazer, hoje eu não consigo sair de casa e uma tristeza que parece que o mundo está nas minhas costas. provavelmente um transtorno até misto, ansioso-depressivo, porque tem sintomas aí, né? A Gracinda, boa noite, acho que a medicação dá tanto mal-estar que a pessoa para de tomar e interrompe o tratamento. Será que esse mal-estar dura muito tempo? É uma pergunta, deixa aí mais para o final a gente responde. A Maria Cecília perdeu 10 anos no mundo da ansiedade, teve depressão clínica, ficou 3 meses na cama, tive alucinações e etc. Um caso bem sofrido, bem complexo, né? Quem mais? A Elianai, não é isso? Elianai? Demorei muito, era muito ansiosa, tinha que limpar a casa todos os dias, à noite, um dia caiu, quebrou o tornozelo em 5 lugares, teve que fazer cirurgia, ficou 3 meses sem poder andar, aí o quadro ficou pior e tive que procurar tratamento e hoje tomo o buco. Muito bem, quem mais? A Lucilene, demorei, demorou para buscar ajuda, foi, fez 3 meses e parou. Aí veio os problemas, aí sentiu que voltou de novo, né? Sim, até porque se você não completa o tratamento, a chance de voltar é grande. a Amada, ela era professora e acabei perdendo minha sala de aula com medo de tudo, era muito nova na época e não tinha nenhuma ajuda. Hoje, luto muito para não afetar muito o meu dia a dia, mas eu creio que eu vou vencer essa luta, com certeza. A Elisângela também é professora, também perdeu a sala de aula, a gente conhece algumas outras histórias, a Marielle dorme muito mal à noite, tem muitos pesadelos, a Solange, eu nem saio de casa e se alguém fala de vir aqui também, o que é raro, eu também me sinto mal, premedeira, tontura, não consigo fazer nada, praticamente vivo escondida. A Gracina, boa noite meninas, quero aproveitar para dar os parabéns, pois hoje é dia 27, dia do psicólogo. Isso mesmo, muito obrigada. Deus abençoe com muita paz e muita luz, obrigada Gracina. Muito bem, a Inês Lacerda, a ansiedade causa vários danos na vida da pessoa, uma vez estava ansiosa demais e caí. escorreguei numa água no chão e o impacto foi na cabeça, fui parar no hospital. Mas Deus é tão bom que não aconteceu nada. Sim, né? Não aconteceu nada na cabeça, mas a ansiedade estava ali, e isso é importante a gente cuidar. Bom, nós temos uma outra interação para colocar aí para você. Imagine, tá? Então, imaginando que você já se curou da sua ansiedade, qual é a primeira coisa que você faria? Então, imaginando que você já se curou. A gente põe uma aspazinha na palavra cura, porque cura para nós significa a eliminação dos sintomas. Imagina que você não tem mais esses sintomas de ansiedade, que a sua vida agora está de boa. Qual é a primeira coisa que você faria? Coloca aí para a gente, estamos curiosas, né Sandra? Sim. Imagina que esse aconteceu, né? O velho da lâmpada chegou e disse o que você quer? Curar da ansiedade. Aí você curou, você vai fazer o quê com tudo isso? Que é a sua vida, né? Bom, vamos falar um pouco de quais são os benefícios de você buscar ajuda. Ah, eu já estou assim há 20 anos, não tinha buscado ajuda ainda. Beleza, busca agora e vamos ver quais são os benefícios de você buscar essa ajuda. Primeiro, obviamente, é eliminar o quanto antes esses sintomas físicos e emocionais, né? Psíquicos, psicológicos da ansiedade. Os sintomas, eles são desagradáveis demais e são eles, né? Quando eles estão manifestados que brecam a sua vida, que trazem mais prejuízo para a sua vida. Obviamente, mesmo uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, ela não fica às 24 horas do dia numa crise de ansiedade. Tem momentos que baixa lá uma certa tranquilidade, diminui um pouco a incidência dos sintomas. E é tão bom isso, né? Só que dali a pouco já volta. Se você não tratou, se você ainda não alcançou esse ponto de cura, volta. E aí, que horrível que é, né? Então, o que é bom quando a gente busca ajuda e busca ajuda é certa? Eliminar os sintomas. Os sintomas podem realmente ter a sua vida de volta. O que mais? Já falei, retomar a sua vida. Poder voltar para o seu trabalho, para quem perdeu o trabalho, se você quer pegar a sua classe de volta na escola, se você quer voltar a viajar, você quer encontrar as pessoas, isso é ter a vida de volta a partir da eliminação dos sintomas. Ter tempo, mas com qualidade de vida. O ansioso, ele está completamente fora do momento presente, ele está projetado para o futuro e morrendo de medo, ele não vive o tempo presente. Então, ele está aqui, está vivendo, mas não tem qualidade de vida. Não tem como ter qualidade de vida dessa forma, porque você não relaxa, você não desfruta da vida, porque você está aqui só de corpo, não é só o corpo que está presente, a mente está em outro lugar e sofrendo, porque se estivesse pensando em uma coisa bem legal, talvez você se sentisse bem, mas pensando em uma coisa horrível, não, você não se sente bem, então não tem qualidade de vida. Outra coisa, parar de perder dinheiro, porque se eu perco o trabalho, se eu perco a minha sala de aula, se eu tenho que viver gastando dinheiro com o psiquiatra, com medicações, porque medicamentos para a ansiedade não são baratos, medicamento não é barato, mas para a ansiedade principalmente, perdendo oportunidades, então você vai parar de perder as oportunidades, porque, sei lá, vai ter uma viagem bacana para fazer, mas eu não saio de casa, ou eu não viajo de avião, vai perdendo, vai deixando, abrindo mão de várias oportunidades, oportunidades de emprego, oportunidades de promoção, mas para fazer, para ganhar essa promoção, você precisa preparar uma apresentação para o diretor, pronto, entrou em crise de ansiedade, já não consegue, então parar de perder tudo isso, inclusive em relacionamentos, a ansiedade, ela interfere nos nossos relacionamentos, por conta de tudo isso que a gente está falando, as pessoas que estão em volta, nem sempre compreendem, uma pessoa que é ansiosa, ela é preocupada demais, ela sobrecarrega as pessoas em volta, e isso vai minando os relacionamentos, então, quando você busca ajuda, encontra ajuda certa, também você resolve essa questão com relacionamentos, outra coisa, você volta a sentir prazer, prazer em viver, em estar no mundo, realizar os seus sonhos, viver a sua vida, você pode se sentir capaz de sonhar e realizar novamente, porque dentro de um quadro de transtorno, de ansiedade, quantos sonhos já foram para o beleléu, a gente nem sabe onde fica o beleléu, mas quantos sonhos foram para o beleléu, você não consegue sonhar, muito menos realizar o seu sonho, a coisa, ela termina antes, eu nem sonho, como é que eu vou realizar um sonho? Então, buscar ajuda, te ajuda a retomar os sonhos, e poder dizer finalmente, eu me curei, eu estou bem, estou bem, e sei como ficar bem e me manter bem, isso seria a glória, pensa bem, a glória, que é possível, que é totalmente possível, que é possível, então, vocês, já estão falando pra nós, o que vão fazer quando se curarem, quando chegar nesse ponto aí, nesse lugar, nesse lugar de cura, de liberdade, a Suelen diz que vai viajar, porque não consegue nem estar levando os filhos na escola hoje. Quem dirá viajar, né? Gricelli, agradecer a Deus, amada, pra lugares que tem público grande, porque está indo só em lugar que tem pouquinha gente, né? Exato, está fugindo dos locais lotados, a Marielle, voltar a fazer tudo que gostava de fazer, dentro, ficar sozinha, ficar dentro, sozinha, conseguir passear com a filha, que é o que ela mais quer. A Carly, 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 agradecer primeiro a Deus, e voltar ao trabalho, voltar a estudar, a Rosilda, queria ter uma felicidade que nunca senti, se fosse embora a ansiedade, você voltaria a ficar feliz, né? Ou ficaria feliz pela primeira vez, antes que ela nunca sentiu, ficaria feliz finalmente. A Elisângela, eu curada, ia voltar a trabalhar, né? Estava sem trabalho, está parada. A Elisângela perdeu a classe, a Elisângela, né? Ia viver, ser mais leve, feliz, curtir a filha, e viajar sem medo. A Roberta, sair para passear, visitar as pessoas, trabalhar, em resumo, viver. A Inês Lacerda, ter a vida que tinha antes. A Marielle, voltar a ficar sozinha, dentro de casa, sem sentir medo nenhum, passear com a filha. A Solange, eu ia passear, me cuidar, ir no dentista, ir a festas, se divertir, quem sabe até arrumar um namorado. Olha que delícia! A Maria, a Seissa, viajar e andar sozinha. Olha só, né? Que bacana! Quantos sonhos aí, né? E para vocês todas, que já têm esses sonhos assim, a gente vai perguntar, né? Será que existe realmente ajuda? E se existe ajuda, como que seria essa ajuda eficaz? Bom, os tipos de ajuda que existem para tratar o transtorno ansioso são muitas. A gente pode falar de médicos, de remédios, de terapeutas, de psicólogas, até da questão religiosa. Tudo isso entra na questão da ajuda. Mas, de fato, qual é a ajuda eficaz? E a resposta que a gente vai dar para vocês é muito simples. ajuda eficaz é ajuda que você acredita que será eficaz, né? E aí a gente trabalha o que a gente sempre tem dito em várias lives nossas, que é o seu sistema de crenças. Aquelas leis, aqueles comandos internos que você tem, que são as suas programações mentais que fazem você ser quem você é hoje, que fazem você ter o resultado que você tem hoje. Então, se você acredita que aquele doutor que é bom, porque a sua amiga foi, resolveu, deu aquele remédio X, adivinha qual é a chance daquele doutor se você buscar realmente ser eficaz para você? A chance é enormemente. Se você vai para algum tipo de religião, alguma igreja que tem um pastor ou que tem um padre, ou você vai fazer promessa para algum tipo de santo, porque você sabe, você acredita dentro do seu sistema de crenças que aquilo sim que funciona, adivinha o que vai acontecer para você. Se você vai na Sandra, na Inês, que foi te indicada por XYZ e sabe que o resultado que essa pessoa teve foi ótimo, com certeza você já vai ter mais do que 50% de chance de ter um resultado similar. Ou seja, já foi comprovado cientificamente o que tem uma coisa que se chama efeito placebo. Quando eles estão fazendo pesquisas de remédios, por exemplo, eles fazem alguns tipos de testes. Num dos testes que eles fazem é isso, eles oferecem um remédio que não tem nenhuma química dentro. É como se fosse água com açúcar. E para outro grupo de pessoas eles oferecem o remédio. Então foi comprovado o quê? Por esse grupo de pessoas que eles oferecem o que se chama placebo, que é a ausência da química... O princípio ativo, né? Isso. Exatamente. Obrigada. A ausência do princípio ativo daquela medicação e que a pessoa, aquele grupo, acredita que aquele remédio é realmente bom, foi comprovado e tudo mais, o que acontece? Os resultados que as pessoas têm é de quase 100% de realmente eficácia daquela medicação. Aí se pega um outro grupo em que você vai dar realmente o remédio, ou seja, o princípio ativo vai estar presente na substância. As pessoas que, de fato, não acreditam que aquilo vai funcionar e tem um grupo dentro daqueles que acredita, o que acontece? Aqueles que acreditam é que vão se beneficiar daquele princípio ativo. Ou seja, não importa muito qual é a forma, mas importa sim o que você interpreta daquilo, que sentido que você dá para aquilo. É algo que você acredita que vai se curar? Sim. Então, por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas que vão buscar ajuda em medicação, vão tomar lá o antidepressivo, o ansiolítico, mas elas já vão para o médico absolutamente contrariadas. Elas já estão falando mas isso vicia, eu estou com medo de tomar isso. A gente muitas vezes fala assim, bom, não é o tipo de tratamento que vai funcionar para você. Com certeza não. Porque mesmo que funcione, ele podia funcionar no nível 10, ou seja, ser totalmente eficaz. Mas como você tem um monte de bloqueios, de conflitos, isso faz como se criasse um filtro dentro de você, que aquele princípio ativo é absorvido só em 10%, em 20%. E aí você pega e só fica com a reação adversa. Boca seca, tontura, dor de cabeça, pesadelo, angústia. E aí você não... Então assim, qual é o tratamento? Em primeiro lugar, a gente pergunta que tipo de pessoa você é. Tudo bem para você tomar medicação? Tudo bem para você ir fazer uma terapia? para você ir para um sistema religioso? O que para você tem mais a ver com você? Porque é isso que você precisa buscar. O que que tradicionalmente se recomenda? O que cientificamente se prega e nós, como sendo da área da saúde, especialistas em transtornos de ansiedade, também dizemos. O que tem sido mais comprovado é a combinação de medicação junto com terapia. Ou seja, a gente põe medicação e medicação pode ser alopatia, homeopatia ou fitoterapia associada a um processo terapêutico. É isso que tem sido comprovado como sendo as coisas mais eficazes. Por quê? Porque a medicação age sobre o sintoma. Então você já vai diminuir toda a questão da crise de ansiedade. E o processo terapêutico, ou seja, o autoconhecimento a trabalhar suas programações mentais vão de fato tirar a causa da ansiedade. É como se fosse a raiz dessa árvore que a gente compara com o transtorno ansioso. Então dessa maneira você tem um tratamento completo tanto a nível físico dos seus sintomas que você sente como a forma do seu funcionamento mental que é de fato onde mora o problema, onde mora a raiz da sua ansiedade. E a gente como profissionais especialistas nós criamos aquilo que eu falei anteriormente, rapidamente, um tratamento online que se chama Programa Chega de Ansiedade. Eu vou colocar o link aí para vocês nos comentários. Para quê? Porque esse programa não é sempre que está funcionando. A gente faz turmas ao longo do ano. E essas turmas são turmas que são turmas menores, pequenas, para que nós duas consigamos acompanhar. É um tratamento que dura 21 dias e que realmente em 21 dias você consegue eliminar todo o sofrimento com a ansiedade e mais sem medicação nenhuma, sem lero-lero, tratando diretamente aquilo que de fato interessa tratar e são as causas da ansiedade, são as crenças negativas que você tem e que você nem sabe que tem. Então a gente vai a fundo nisso durante esses 21 dias, programamos novamente o seu cérebro para viver livre de ansiedade. Então se você está interessado, você clica no link que eu vou deixar aí nos comentários para você se inscrever para a próxima turma que a gente não sabe exatamente quando vai rolar. Ainda não. Tá? Na verdade para você manifestar o seu interesse em conhecer esse trabalho, você pode se cadastrar, vamos dizer assim, para você ser avisado quando a gente for abrir uma nova turma. Isso. É isso, não é? Temos mais uns comentários ali, vamos ver o que mais o pessoal escreveu ali para a gente. Mais para cima? A gente tinha a pergunta, não, mais para baixo, a gente tinha a pergunta depois da Solange, Maria Seissa, desce um pouquinho do Silene, não, 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 ao contrário, aí. Ah, sim, aí o pessoal ainda dizendo se a pessoa se curasse de ansiedade, né? E o que que ela iria fazer? A Lucilene disse que iria a um restaurante, dançar, iria no mercado, quer dizer, tá com tudo isso aí parado, né? A Lu queria perder o medo de morrer, o Kleber Ribeiro sofre com isso diariamente, Kleber tá convidando uma pessoa aí, obrigada, da Carliane, eu quero entrar no grupo, tá, deixa eu falar rapidamente do grupo fechado, o grupo fechado é um grupo que nós criamos para ter uma interação mais próxima com as pessoas que seguem a nossa página, é um grupo fechado, já vamos aproveitar e fixar aí nos comentários, a Sandra vai fixar nos comentários os links dos nossos produtos, dos nossos serviços, para entrar no grupo fechado é muito simples, assim que terminar a live, você vai lá embaixo da nossa foto de capa, tem um botãozinho azul escrito visitar grupo, quando você clica ali você é direcionado para ler o que a gente chama de código de gentilezas, que são algumas regrinhas para você participar do grupo, assim que você lê, você escreve lá ok, significa que você leu e você concorda com as nossas regras, em seguida alguém vai autorizar a sua entrada no grupo, o que acontece no grupo fechado? Temos as enquetes, os vídeos, as lives estão todas lá, só que de uma maneira diferente de quando aparece no seu feed de notícias, lá está tudo em sério, você entra lá, só tem coisa nossa, no grupo fechado só tem nossas coisas, então fica mais fácil de você acessar os vídeos, as nossas lives, fica tudo bonitinho lá dentro, é mais simples, não é Sandra? Quem mais? A Elisângela, ela escreveu alguma coisa? Quero, quer o que? Será entrar no grupo? Ah, ela quer se manifestar o interesse dela pelo programa, ótimo, então se cadastra aí, o Kleber, porque o medo da morte é o ápice disso, é uma pergunta, daqui a pouco a gente vai responder as perguntas. A Lu disse, mas passa, temos que ter pensamentos positivos, sobre pensamentos positivos, Lu, você está certa, a grande questão é que os pensamentos nossos, as nossas, as formulações da nossa mente se baseiam nas nossas crenças, e é muito difícil sustentar pensamentos positivos quando nós temos crenças negativas a respeito do mundo, das pessoas, de nós mesmos, então pensar positivo é muito bom, você de repente escrever alguns pensamentos, lê-los, e trabalhar somente para pensar positivo, mas mais importante do que isso é trabalhar na raiz da ansiedade, porque é de lá que os pensamentos negativos vêm, então se você não trabalha na raiz da ansiedade, você vai ter que viver numa luta para combater os pensamentos negativos, se isso faz sentido para você. É, a gente só, a gente diz que os pensamentos positivos, eles só realmente criam, né, ou seja, se sustentam quando a gente tem crença positiva, isso, ou crença fortalecedora, você pode ser uma mulher bonita, e eu vou te dizer, nossa, que bonita que você é, só que se você tem uma crença dentro de você, que foi montada sei lá quando, de que o seu cabelo é muito caracolado, é muito feio, então quando eu te falar isso, não vai grudar, é como se até passasse dar uma batidinha, você até gosta do que você ouve, mas aquilo não fica dentro de você. Agora, se eu digo, nossa, como você é bonita, e você foi elogiada quando pequena, você criou um repertório bacana dentro de você, de que você realmente é bonita, de que você tem, sei lá, um rosto bonito, um sorriso bonito, quando eu falar isso para você, isso vai grudar, e vai entrar como se fosse uma moedinha dentro do cofre, vai ficar ali dentro, vai grudar e vai ficar com você como um recurso teu. Então, por isso que a gente diz, só trabalhar pensamento positivo, substituir o negativo pelo positivo, ele realmente ajuda, mas ele não faz a diferença de fato. Não resolve, né? Exato, porque ele não se sustenta, é como se todo dia você tivesse que ficando, botando mesmo a moeda dentro daquele mesmo cofre, não acumula, não cria recursos, né? Então, precisa ter mais do que a questão da moeda, que é o pensamento positivo, né? Você precisa ter uma base que sustenta aquilo ali. Exatamente. Bom, a gente está chegando no momento de responder as perguntas, a gente tem algumas aqui, que a pessoa que nos acompanha mandou aqui, já está aqui no meu celular, a gente já vai ler as perguntas. Enquanto isso, a gente deixa mais uma pergunta para você, né? O que você aprendeu, o que vai te ajudar no transtorno ansioso, né? Coloca aí pra gente, o que essa live de hoje trouxe pra você, de informação, o que você sente que vai te ajudar a lidar melhor com a sua questão da ansiedade, com o seu transtorno ansioso. Coloca as respostas aí pra gente. Enquanto isso, vamos responder aqui algumas perguntas. A Lília Moreira perguntou assim, como lidar quando a ansiedade está tomando conta do corpo e você não consegue dominar? É, a característica base da crise de ansiedade é justamente essa, um sentimento enorme de insegurança e um sentimento de descontrole. Então, toda vez que você estiver diante de uma crise, você vai sentir que o teu corpo você não consegue controlar. e isso tem uma técnica muito simples e tem uma das lives que a gente fez lá no começo do ano, né Inês? Tem bastante tempo, eu acho que foi em março ainda e se chama assim, ó, como manter a calma numa crise de ansiedade. Essa é uma live que vira e mexe e vocês vão estar vendo a gente recomendar. Por quê? Porque especialmente nessa live a gente descreve passo a passo de uma técnica de respiração que ou ela vai fazer você se segurar na crise ou ela vai conseguir se você prolongar a técnica por mais tempo a realmente você eliminar completamente aqueles sintomas. Sair na crise, né? Sem necessariamente precisar tomar um ansiolítico, tá? Porque a respiração ela faz efeito mais rápido do que um ansiolítico pra vocês terem noção, né? Então, assim, o que que a gente recomenda? Tem no nosso YouTube, no nosso canal Chega de Medo e Ansiedade que tá aí nos comentários ou mesmo na nossa página do Facebook tem os vídeos e aí você pode buscar essa live Como Manter a Calma numa Crise de Ansiedade e aí você vai ter esse passo a passo inclusive todo mundo que tá escutando isso, né? E de fato tem alguém que conhece ou mesmo de vez em quando tem o disparo como se fosse uma crise vai lá aprender a fazer essa respiração. Veja bem a respiração é treino, né? A gente aprende a respirar ansioso e a gente precisa a respirar de uma forma calma Não adianta você aprender a fazer essa respiração e só utilizá-la no momento da crise Esse tipo de respiração a gente tem que ter prática nela Por quê? Pra você se lembrar no momento da crise porque o mais difícil é lembrar que você tem uma ferramenta que tá aqui dentro de você que aonde você vai você tá com essa ferramenta e que você às vezes esquece de usar especialmente na crise E quando você tá na crise você já usa essa ferramenta você consegue disparar um estado de equilíbrio mais rapidamente Então a gente sempre diz assim todo dia até pra você dormir faça esse tipo de respiração e depois aplica a técnica me faça dormir bem que tá aí também nos comentários Esse é uma grande fórmula pra você estar começando o dia seguinte já mais equilibrado Então você já diminui a chance de ter disparos de crises de ansiedade Os vídeos que estão no canal do YouTube eles estão mais fáceis de serem encontrados Lá no YouTube nós separamos os vídeos por playlists Fizemos playlists tá separado por tema Então talvez seja mais fácil pra você encontrar essa live lá no YouTube E qualquer dúvida chama a gente também que a gente te ajuda aí no inbox chama a gente que a gente te ajuda a encontrar a live Lá no YouTube tem os vídeos todos soltos ou você pode entrar dentro desse nomezinho que se chama playlist que daí tá em categorias Isso por assuntos Muito bem A Gracinda Nunes disse Boa noite Acho que a medicação dá tanto mal-estar que a pessoa para de tomar e interrompe o tratamento Será que esse mal-estar dura muito tempo? É uma pergunta bastante relativa né Eu acho que cada caso é um caso Às vezes o mal-estar tá ali por conta daquilo que eu e a Sandra aliás a Sandra tava falando agora há pouco que é o medo do medicamento você de repente não curte essa história de tratar com medicação e aí sim o corpo reage Falamos disso já nas últimas duas ou três lives o quanto o nosso corpo está reagindo a nossa mente se eu tenho medo de algo se eu não gosto de algo meu corpo tem reações a respeito disso e ok sim muitos medicamentos para ansiedade trazem efeitos colaterais os mal-estares né cada medicação tem um tempo alguns algumas semanas alguns dias outros vai ter que ser trocado alguns precisa ser ajustada a dose se você tá fazendo uso de algum medicamento para ansiedade é importante que o seu médico seu psiquiatra pessoa que te recomendou esse medicamento seja informada de como você está se sentindo para que ele tenha a chance de fazer isso que a gente tá falando ajustar a prescrição ajustar a dose às vezes mudar ah você tá tomando sei lá as 18 horas você vai passar a tomar de manhã às 8 horas fazer uma pequena mudança que de repente traz o conforto novamente o ideal né gente vamos pensar assim nosso sistema nosso corpo ele é programado para a vida e para a saúde então o que é ideal que a gente encontre a saúde nos alimentos no ar na atividade física então o estado de ter que tomar medicamento ele é um incômodo para nós a gente não queria tomar remédio a gente queria ficar bem então a gente entende isso mas às vezes é o que precisa acontecer então trabalhar a sua mente para ficar mais aberta para isso vai te ajudar também e consulte seu médico ele vai saber te ajudar mais nesse sentido eu diria também assim o médico ele tem que ser visto como uma pessoa da equipe um aliado né exato se você está vendo alguém que você não pode perguntar porque às vezes você tem que dizer olha eu estou vindo aqui mas eu estou muito resistente porque eu tenho medo que isso vicia você pode me explicar porque que isso não vicia e o médico vai te explicar agora se você tem receio de falar qualquer coisa e chatear o médico você já não está nem na postura de alguém que é cliente você está na postura de alguém que está sendo submetido e isso já começa errado o tratamento já depois encontra o tratamento porque daí se você tiver qualquer reação você não vai ter coragem de falar você não vai ter saco para voltar lá para trocar medicação porque tem uma série de medicações às vezes a pessoa manda manipular a medicação sai um pouco diferente a reação já é diferente então assim tem muitas variáveis no meio do caminho e quanto mais a gente tirar isso dar uma limpada nessa estrada melhor e mais fácil vai ser de percorrê-la a gente sempre orienta o que? consulte o seu médico mas muitas vezes as pessoas a gente recebe ou mesmo na nossa página e elas falam assim ai mas eu não quero falar isso para ele eu digo mas se você não falar para ele você vai falar para quem? porque nós como terapeuta e psicóloga não podemos prescrever medicação a gente sabe discutir com o médico sobre a medicação sabe tudo que a medicação faz mas a gente não pode pegar uma receita e dar a medicação então a gente sempre orienta fala lá com o teu médico explica isso não desista segue com isso por quê? porque de fato é bom a medicação ela traz resultado aí você vai me dizer assim mas eu não quero tomar isso ok não precisa tomar remédio que você considera forte um ansiolítico vai para a homeopatia vai para a fitoterapia ou sustenta realmente fazendo um yoga sustenta fazendo acupuntura fazendo terapia mas você precisa realmente se posicionar não dá para ficar em cima do muro em cima do muro não existe nenhum processo de melhoria você tem que descer do muro e tomar ação quer dizer ser ativo no seu processo de cura se não realmente se você não fizer seus 50% por mais que nós fazemos ainda assim é insuficiente e lembrar que a nossa postura muitas vezes é de ficar meio que à espera do milagre eu tomo um remedinho e aí tudo vai ficar bem não tem mais coisas que você precisa fazer tem que ter um engajamento no processo tem coisas precisa mudar seu estilo de vida muitas pessoas que sofrem de ansiedade são sedentárias passam a maior parte do dia na frente da televisão às vezes assistindo noticiários que comprometem que são coisas que impactam elas negativamente outras estão nas redes sociais 24 horas por dia vendo que ela não tem nada mas outra pessoa tem um carro maravilhoso e que a outra foi viajar e ela não foi naquele sofrimento parece na rede social parece que está todo mundo bem feliz nós somos terapeutas a gente sabe que não é bem assim tem muita gente que está ali na rede social sorrindo viajando e depois vem lá no consultório então tudo isso são fatores ansiogênicos e aí você vai lá toma o remédio quer que o remédio faça tudo ele não vai fazer tem coisas que você vai precisar fazer até a terapia funciona da mesma forma a gente dá uma série de recomendações se você só ouve se a terapia só dura uma hora aquele momento que você está lá com a gente não vai servir de nada a mesma coisa a gente orienta quem faz o nosso programa Chega de Ansiedade não adianta você adquirir o programa saber que você vai em 21 dias eliminar os sintomas mas só ouvir a gente falar é a mesma coisa quando você está aí se você está ouvindo sugestões a gente está dando técnica para você baixar gratuitamente mas você não toma ação meu, eu estou tendo uma noite ruim a gente está disponibilizando uma técnica que vai realmente ter resultado na sua noite o que te impede de você usar e o que te impede de usar com frequência usa por uma semana direto criança também pode ouvir e aí sim aí você pode dizer olha eu usei fiz como vocês me falaram e ainda assim só obtive 60% de resultado só obtive 50% ou não realmente foi muito bom mas a gente precisa tomar realmente uma postura de vontade que diz para o cérebro que sim eu vou melhorar é a atitude mental que a gente chama a Lu está perguntando onde que eu me inscrevo para participar dos 21 dias não consigo pelo link o link que a gente colocou aí é um link para você apenas manifestar o seu interesse em adquirir o programa nesse momento as inscrições ainda não estão abertas elas serão abertas daqui a alguns dias a gente ainda não sabe quando mas quando a pessoa vai lá e coloca o e-mail dela preenche lá os dados para se inscrever na verdade ela não está se inscrevendo ainda para o programa ela está manifestando interesse e quando a gente abrir você vai saber se você teve dificuldade com esse link para deixar os seus dados a gente vai olhar depois e a gente fala com você tá bom Lu? E também tem uma coisa você vai preencher lá mas o fato de você colocar seu nome seu e-mail e seu WhatsApp a gente pediu não significa que você terminou de manifestar seu interesse você tem que ir na sua caixa de e-mail por quê? porque a gente vai passar a se comunicar por e-mail então você faz isso vai lá no link preenche tudo certinho vai no seu e-mail e dentro do seu e-mail vai ter um e-mail da gente que é para você confirmar aquilo lá mesmo para você não cair nas caixas de spam então aí sim a partir depois de entrar no seu e-mail entrar dentro disso de confirmar o seu interesse é que você vai realmente fazer parte da nossa lista de pessoas interessadas e quando a gente for fazer novamente essa turma para esse programa você vai estar sendo notificado exatamente e tem uma última pergunta aqui do Kleber Ribeiro por que o medo de morte o medo da morte é o ápice disso eu estou entendendo que a pergunta dele refere-se às crises de ansiedade ou até uma crise de pânico porque o medo da morte é o ápice dessa crise bom, tem vários fatores aí que colaboram para que você sinta medo da morte primeiro as próprias sensações que vêm no corpo no momento de uma crise de ansiedade a principal delas é a palpitação coração acelerado sensação de opressão no peito falta de ar isso se parece a gente acredita que se parece porque só quem passou por isso que sabe eu não passei eu não sei mas a gente já tem uma sensação que pode ser um infarto e isso por si só já dá medo de morrer mas não é só isso é uma característica de uma crise de pânico a sensação de morte iminente uma sensação que você vai morrer a qualquer momento tanto que é o que leva as pessoas para um PS para um pronto atendimento no hospital até de ambulância de repente achando que realmente ela está tendo um infarto e isso tem a ver com uma movimentação química dentro do nosso corpo quando uma pessoa tem crises de pânico na verdade ela está numa situação que a gente chama de sequestro de amígdala é bastante complexo isso é bem é um passant que eu vou falar isso para você mas é assim a gente tem uma glândulazinha na base do cérebro que se chama amígdala não é amígdala daqui da garganta é uma outra glândulazinha que é o nosso alarme de perigo e numa pessoa que sofre de ansiedade tem crise de ansiedade ou crise de pânico é como se essa glândulazinha estivesse com uma espécie de defeito ela está disparando sozinha então muitas vezes você está lá de repente assistindo televisão ou você está até dormindo e ela dispara e ela dispara para dizer o que? você está em perigo só que na verdade você não está e aí o que acontece quando nós estamos em perigo nosso corpo precisa de um preparo muito rápido para você se proteger do perigo e como que ele faz isso? supra-renais são duas glândulas que estão acima do nosso rim jogam na corrente sanguínea adrenalina que é um hormônio para te preparar para luta ou fuga a partir do disparo desse hormônio na corrente sanguínea você está pronto para corretar uma maratona se for o caso para se proteger só que tudo isso acontece num momento onde não existe perigo nenhum seu corpo está inerte você está lá paradinho e toda essa descarga acontece e é ela que traz essas sensações você fica com os membros preparados para correr o que acontece se você realmente estiver em perigo você vai correr uma distância que você nem acredita que você seria capaz de correr você pode pular por um muro alto que você tranquilamente não pularia mas no momento de uma adrenalina de um perigo real você pula depois que você vê nossa eu nem sei como eu consegui fazer aquilo então esse preparo para luta ou fuga dá a sensação de morte iminente porque há um desconforto no corpo não existe necessidade de você se proteger de nada e toda essa descarga provoca sensações no corpo físico né e mais Sandra eu diria que a questão da morte ela é básica no ser humano né por quê porque nós somos equipados desde o nosso cérebro né até todas as células para a vida para a sobrevivência da espécie então aquilo que mais a gente teme é tudo que ameaça a nossa sobrevivência ou seja que extingue a vida então a base da ansiedade a base disso tudo que a Inês falou é a sobrevivência né eu me senti protegido e seguro por isso que a gente diz que a ansiedade tem uma ansiedade natural e tem uma patológica a ansiedade natural faz parte desse sistema de sobreviver de realmente lutar pela vida e isso é fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos até agora né então todo medo que a gente sente é um medo que é uma emoção básica quem pensa que se livrar da ansiedade é nunca mais sentir medo tá iludido porque sempre você vai sentir medo só que você vai sem o transtorno ansioso saber administrar esse medo lidar com esse medo mas toda vez que eu e a Inês sentamos aqui na frente de vocês e a gente tem sei lá quantos vídeos mais de 100 vídeos gravados mais de 100 lives né a gente fica com frio na barriga né por quê? porque é mais uma transmissão será que vai dar tudo certo? será que vai cair? será que vai né será que as pessoas vão vir? será que o que a gente vai falar realmente vai impactar vai construir? então tudo isso faz parte só que não é um medo que paralisa a gente do tipo assim Inês eu não vou dar conta meu Deus eu tenho que ir embora eu tô passando mal não é um frio na barriga é um medo que todo mundo vai sentir a hora que tá todo mundo vendo a gente mas a gente consegue administrar né consegue porque não é uma coisa que vai dizer assim pra nós viu você tá correndo risco de vida não você não tá correndo risco de vida exatamente né bom as pessoas que fizeram perguntas depois coloca pra gente nos comentários se a nossa resposta foi satisfatória né se aquilo que você perguntou você teve resposta né o Kleber a Lu que fizeram perguntas pra nós aí é bom tem bastante coisa ainda escrita tem gente já respondendo que aprendeu isso a Suelen disse que aprendeu que sozinha não vai conseguir se livrar dessa ansiedade é que precisa buscar ajuda e que precisa querer essa mudança de vida muito bem Suelen Capitou certinho você teria que estar ficando sábia muito bom é isso mesmo a Amada aprendeu que não pode não posso me isolar de tudo e de todos e por isso que sempre fico procurando ajuda o Kleber eu quando recebo alguma notícia chocante triste eu me descontrolo na hora a pressão arterial sobe na hora não tomo nenhum medicamento nunca procurei um profissional só que leio muito e o que tem me ajudado é respiração e chuveiro sim tá te ajudando tem mais coisas que você pode fazer viu vem com a gente a Marielle depois que passei para a igreja de cura e libertação vejo que me ajudou bastante tanto não pensar em coisas negativas tento não pensar em coisas negativas mais muito bem a Lu que perguntou sobre a inscrição o Kleber que compartilhou a Inês que tá agradecendo muito bom a Suelen dizendo que tá aprendendo a cada dia com a gente tá ficando sábia é isso aí mesmo bom nós estamos terminando né dona Sandra chega né já passamos os 60 minutos é assim ó chega de medo de ansiedade chega de live por hoje chega de falar chega de falar bom nós estamos terminando a gente deixa um convite para você na próxima sexta-feira às 17 horas como de costume nós temos o nosso chega de dúvidas sobre ansiedade e no chega de dúvidas sobre ansiedade a gente responde as perguntas das pessoas que seguem a nossa página ou se você tem perguntas pode deixar aí nos comentários deixar no inbox mandar por e-mail e a gente responde a gente sempre sempre que nós encontramos uma pergunta que a gente entende que é a pergunta de muitas pessoas a gente cria um chega de dúvidas para você dura 30 minutinhos nas sexta-feiras às 17 horas e depois sobe para a página para você assistir se você não conseguir desse horário ok e nós vamos ficando por aqui que você tem uma excelente noite uma excelente semana nós nos vemos na sexta-feira e queremos que você fique com o nosso lema fazendo desse lema o seu lema também sim muito bem foca no que funciona grande beijo tchau tchau gratidão gente até mais tchau 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 Obrigado.